Começou com tudo, cara. Caraca, foi bonito esse cenário que eles meteram. Ai, ó. O gaming é o mais poderoso de todo o entretenimento. Ele transporta, ele nos desafia, ele nos conecta. E é incrível e incrível. Sim. Isso é por isso que o Team Xbox é convidado a construir o maior lugar para jogar. Por parceria com os mais ambiciosos de game creators. Sim. Galera, 30 mil pessoas na live, muito obrigado. Deixa o like, se inscreva, não esqueça. E manda um superchat que a gente vai ler tudo depois. Começou com tudo aí, vem. Começou bem. Já foi foda. Ah, é? Ainda tem mais. Vambora. Realmente, até agora na de gameplay. Beleza. Também espero no gameplay. Eu também quero. É isso, que bonito, hein? É. A música épica no fundo. Vocês são incríveis e tal, pá. Vocês são o coração e a alma da Xbox. Obrigado. Agradecendo. Obrigado a você. Olha, Thunder Lotus, que a gente falou, que foi anunciado, né? É, o 3... É... Esse é o Immortals. Aham. 33 Immortals. Vamos ver esse Thunder Lotus aí. Olha, eu acho que não é um problema não mostrar gameplay. Olha lá, Warg. O problema é eles falarem que vão mostrar gameplay e não mostrar, pô. O problema, assim, se de agora pra frente tiver muito gameplay, é legal, ok. Alguns jogos não tem gameplay, não tem o que fazer. O jogo tá longe de lançar. Tudo bem. O do Star Wars, por exemplo, vai ter amanhã, né? Gameplay. Thunder Lotus. É, eu assisti esse trailer antes da live começar. Ah, já tinha saído antes da live? Mas vazou? Meio vazado, vazado. É, um jogo menor, né? É. Parece que tem uma pegada meio áudio, né? É, pode ser. É, morreu, é roubo, então, né? É roubo. Parece até o jeito de morrer. É, então. Gameplay. Ah, quatro amigos. Olha, co-op. Gosto de um... Ai, parece maneiro isso aí. Pinho, viu? É. Aí já não lembra mais. Não, não. Aí é... Parece mais o Minecraft Dungeons, vamos lá. 33 player co-op. Que é isso? Ah, é raid mesmo. É uma raid mesmo. É uma raid mesmo. É, parece um... Um diablão. Um... Uou. Face the wrath of God. Fúria do Deus. Mas gostei desse início, tá? Gostei. Bom nisso. Já chegaram bem... Isso aí é tudo. Eles mostram um jogo menor, mas que parece maneiro. Não é um jogo menor que ninguém quer saber. Parece um jogo menor, mas parece maneiro. A curva agora, ela tem que só ir subindo. Isso. Isso aí é o gameplay, hein? É, isso é gameplay. Então, tudo bem. Legal. Maneiro, bom. Agora, se inscreva no canal, não esqueça. Se inscreva. 33 Immortals. Era o que tinha também, a gente viu lá do... Do adesivo lá. 2024. 2024. Game Pass. Ó, Day One Game Pass. Vamo lá. Legal. Há um second party aí pra eles. Três.